O ator Marcos Oliver ficou conhecido no Brasil inteiro por ter feito o teste de fidelidade. E agora ele vive uma situação difícil. O enteado do ator caiu do 11º andar de um prédio em Santos, litoral de São Paulo. A situação está sendo investigada pela polícia. Já já eu trago todos os detalhes dessa situação dramática. Mas antes, eu sempre lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga. Também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Que situação triste, desde já, meus sentimentos ao Marcos Oliver e toda a sua família, né? A mãe também do Lourenço, que é o enteado do Marcos, que estava ali no 11º andar, que seria a cobertura de um prédio em Santos, no litoral de São Paulo. A notícia sobre essa queda já tinha repercutido na imprensa. Quando, né, foi divulgada, ainda na sexta-feira, ainda não se sabia que o menino era enteado do Marcos. E aí a primeira informação é de que a polícia, ela segue investigando esse caso e que agora ele está sendo analisado como morte suspeita. Ou seja, eles estão suspeitando, ainda investigando todas as possibilidades do que pode ter acontecido ou não com o menino. Mas a principal suspeita nesse momento é de que o menino, né, o Lourenço, o enteado do Marcos Oliver, estaria jogando bola ali na cobertura quando poderia ter se desequilibrado e caído, né? O Marcos Oliver, através das redes sociais, chegou a publicar esse post aqui, né, de luto. E alguns seguidores chegaram a questionar quem teria partido, quem teria morrido. E aqui a gente já tem, por exemplo, uma informação dada pelo portal de notícias UOL, confirmando que, de fato, o Lourenço é o enteado do Marcos. E ele também deu uma entrevista ao programa Melhor da Tarde, comandado pela Kátia Fonseca, contando, né, que o Marco, que o Lourenço, né, estava sempre ali realmente jogando bola nessa região. Claro, gente, o caso ainda segue investigado. Muito triste essa situação. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.